Música Amarelo pela própria natureza, Itaperirim, o Brasil viaja com a gente. A aviação Itaperirim, ou simplesmente Ita, foi uma empresa de transporte e rodoviária de passageiros brasileira, tendo sido considerada como uma das mais tradicionais do ramo no país e também na América Latina. Fundada em 4 de julho de 1953, no município de Cachoeiro de Itaperirim, no Espírito Santo, por Camilo Cola, a Itaperirim se consolidou por ser uma das viações mais utilizadas por passageiros que viajam pelo Brasil, sobretudo na região Nordeste. Na década de 1960, a sede administrativa da aviação Itaperirim foi transferida para a cidade de São Paulo no terminal Tietê, ficando a base de Cachoeiro de Itaperirim como sendo filial e o principal centro de manutenção da frota e treinamento. Foi pioneira na utilização de ônibus de três eixos no Brasil, o que a própria empresa chamaria mais tarde de Tribus. A Itaperirim também se destaca por ter sido uma das primeiras do ramo de transporte no país a equipar seus veículos com tacógrafos. Atuou em diversas capitais do país, tendo também como principais destinos a cidade de Campina Grande, Feira de Santana, Alagoinhas, Campo dos Goitacazes, Niterói, Carangola, Caratinga, São Paulo, além de sua própria cidade de origem, Cachoeiro de Itaperirim. Conheça agora toda a história e trajetória da Itaperirim, seu início, o auge, o sucesso e também o seu fim. Numa época em que o Brasil de Getúlio Vargas vivia fissurado pelo petróleo por conta da recém-descoberta do produto do estado da Bahia, dando origem posteriormente à campanha do petróleo, o empresário capixaba Camilo Colla decide impulsionar seus negócios e funda, em 4 de julho de 1953, a aviação Itaperirim Ilimitada, inicialmente com 70 funcionários e 16 ônibus. A nova empresa era reservada apenas para fazer viagens pelo Espírito Santo, considerando que, na época, a situação das estradas brasileiras era bastante precária, onde muitos brasileiros ainda estavam acostumados a viajar para outros estados nos chamados Paus de Arara. No ano de 1954, Camilo Colla vê o seu novo empreendimento crescer bem aos poucos quando a Itaperirim consegue aumentar sua frota para 22 veículos, e com a empresa já ganhando condições de fazer viagens interestaduais, tendo como seus primeiros destinos algumas cidades do Rio de Janeiro durante toda a década de 50. A empresa cresceu cada vez mais. Das simples jardineiras que a Itaperirim oferecia aos seus passageiros, a aviação começou a adquirir seus primeiros novos ônibus da General Motors. Todavia, a manutenção e os reparos dos veículos eram feitos exclusivamente na oficina mecânica da empresa, que funcionava no barcão alugado. Para garantir a expansão da empresa, a Itaperirim começa a oferecer destinos também para a região norte do estado do Espírito Santo. Posteriormente, a aviação começou a oferecer também outros destinos como Campos dos Goitacazes e Niterói, no Rio de Janeiro, até finalmente atender a então capital federal na época, o Rio de Janeiro. Nessa mesma época, é iniciada a construção de uma oficina de manutenção própria da Itaperirim na cidade natal da empresa. Já no fim da década, a Itaperirim consegue incorporar um expressivo contingente de ônibus Alfa Romeo. Dois anos depois, a aviação começa a substituir toda a sua frota por novíssimos carros Mercedes-Benz, tendo como principal vantagem de que os novos modelos da empresa alemã eram entregues já encarroçados, encurtando-se em meses o intervalo entre a compra do chassi e o recebimento do ônibus pronto. A partir da década de 60, num país ainda carente de infraestrutura em suas rodovias, a Itaperirim começa a atender também as regiões norte e nordeste, sendo que nesta última, a empresa se consolida de vez no transporte de passageiros, mantendo esse sucesso até os dias atuais. Em 1962, a aviação deixa de ser uma sociedade limitada para virar uma sociedade anônima. No ano de 1967, a Itaperirim adota em seus veículos a cor que seria um dos maiores símbolos da empresa até hoje, o amarelo. Ao mesmo tempo, a avia só começa a adquirir seus primeiros monoblocos modelos O-326 da Mercedes-Benz, cuja primeira linha a utilizá-los é a Vitória ao Rio, já contando com um asfalto por todo o trajeto desse itinerário. Durante uma viagem aos Estados Unidos nos anos 1960, Camilo Cola conheceu alguns modelos de ônibus que possuíam três eixos e que eram bastante comuns nas linhas rodoviárias estadunidenses. Isso acabou por impressionar o patrono da Itaperirim a ponto de querer introduzir esse tipo de modelo em sua empresa. Naquela época, nenhuma outra empresa brasileira do ramo de transportes usara o modelo de três eixos, e Camilo quis trazer a novidade ao Brasil aproveitando o gigantesco crescimento da Itaperirim. Com isso, no ano de 1971, a Itaperirim começa a operar seus novos veículos de três eixos sob uma forte propaganda, investindo fortemente no conforto dos passageiros. Também era bastante comum de se ver as chamadas rodonaves, fabricadas pela Mercedes-Benz e encalçadas pela Ciferal, que também conquistou o gosto de seus usuários. A Itaperirim começa a prestar serviços também na cidade de São Paulo. Ainda nesse período, a Itaperirim passa a oferecer linhas que interligavam diferentemente a região sudeste no Brasil ao nordeste, consolidando ainda mais a participação da firma ao ramo de transportes. Em 1973, a Itaperirim adquire a empresa de ônibus Nossa Senhora da Penha de Curitiba. Com isso, a empresa de Camilo Cola passou a atuar ativamente também no sul do país, pegando carona no chamado Milagre Econômico Brasileiro. As empresas de Camilo Cola, que mais tarde passariam a originar o grupo Itapemerim, começavam a intensificar suas atividades, passando a abranger segmentos de turismo, agropecuária e mineração. Fundação da Tecnobus, ônibus da segunda geração do Tribus, lançado no final de 1984. Adentrando na época, na década de 1980, com uma frota de aproximadamente 1.500 ônibus, a Itapemerim começa a operar a rota de Rio a São Paulo. Paralelo a isso, a empresa lança em 1981, com bastante publicidade, a primeira geração do Tribus, baseando-se no pioneirismo dos já citados ônibus de três eixos lançados na década anterior. A aviação aproveitara um período de grande euforia econômica no país, embalado pelo fim do regime limitar, no qual os transportes rodoviários cresciam a índices altíssimos. A empresa inaugura sua própria fábrica de ônibus, a Tecnobus, que seria responsável no final de 1984, pelo lançamento da segunda geração do Tribus, gerando muito sucesso. Há indícios de que esta causa seria foi inspirada nos modelos Marco Polo 3, naquela altura não mais produzidos. No auge de sua linha de produção, ainda em meados da década de 1980, a Tecnobus chegou a fabricar um ônibus por dia. Na mesma década, adquire junto à Mercedes-Benz vários monoblocos O370 e O371, equipados com ar-condicionado para o serviço rodonave. No final de 1989, lança o Tribus 3, e em 1995, a Itapemirim adquire junto à Mercedes-Benz mais monoblocos O400 com ar-condicionado para a inauguração de um novo serviço, o Starbus, o primeiro ônibus executivo rodoviário de três eixos do país. Já no ano de 1999, o serviço foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar e de alguns exemplares do Tribus 4, lançado no ano de 1997, equipados com ar-condicionado. O serviço convencional também foi reforçado pelo modelo Tribus 4, sem ar-condicionado. Nessa época, Camilo Cola, também já sendo proprietário de outras empresas, decide incorporar aviação ao grupo Itapemirim, englobando-se a mais 30 empresas do empresário, ao qual empregavam quase 20 mil pessoas na época. No ano de 1998, a empresa lança o Golden Service, que oferece conforto de um ônibus leito por uma tarifa econômica de um executivo. Os primeiros carros que estreariam o novo serviço eram inicialmente do modelo Tribus 4, fabricado pela empresa, equipados com ar-condicionado, e depois vieram os carros da marca Buscar. No ano seguinte, o serviço Rodonave também foi reforçado com aquisições de veículos da marca Buscar na configuração leito. Ainda na época, a Itapemirim apresenta o Cinebus, o primeiro ônibus a possuir um tetlão a bordo, para a exibição de dois filmes durante as viagens. Nos anos 2000, a aviação Itapemirim consegue manter um ritmo considerado de crescimento, se mantendo firme no mercado de transportes no Brasil. Contudo, a concorrência cresce com destaque para sua maior rival, a empresa Gontijo de Transportes, que no ano de 2003 adquire a Ação Geraldo. A empresa passaria a enfrentar diversas outras dificuldades na segunda metade da década. Apesar disso, a empresa inicia aquisições de veículos da marca Marco Polo, modelo Paradiso 1200 G6, com e sem ar-condicionado, sendo vários com chassis reencalçados. No ano de 2008, morre a esposa de Camilo Cola e Inês Massad Cola, originando uma disputa judicial entre alguns herdeiros. Nessa mesma época, a empresa já acumulava uma dívida de 200 milhões de reais e amargava uma considerável queda nas vendas de suas passagens, entre os anos de 2005 e 2006. Com a crise, a empresa não consegue adquirir novos ônibus, chegando a operar veículos com mais de 10 anos de uso na maioria de suas linhas. Ainda em 2008, a empresa, sob um empréstimo de 3 milhões de dólares do BNDES, constrói dois terminais de carga na cidade de São Paulo e no Rio. Contudo, a empresa vê o negócio ir mal, quando a demanda cai para muito abaixo do esperado. Buscando se reestruturar, a Itapemirim vende uma garagem em Brasília por 25 milhões de reais. Posteriormente, a empresa também decidiu vender mais dois terminais de carga em São Paulo e no Rio de Janeiro por 72 milhões de reais e ainda se desfez da empresa Nossa Senhora da Penha, que era pertencente a Camilo Cola desde 1973. No ano de 2015, o grupo decide vender 40% de sua frota de veículos e transfere diversas linhas para a aviação caissara. Com isso, a Itapemirim passa a operar 50 linhas que equivalem a 43% da fatia de mercado em que atuava antes da venda. Na época, o diretor de operações da empresa, Marcos Portromieri, negou que a empresa estivesse em um eventual processo de falência, mas admitiu que o número de passageiros caiu nos últimos anos até então. Ele ainda afirmou que a má fase da empresa se desvia à crise financeira que o país sofria na época e que outras grandes concorrentes da Itapemirim também estavam sofrendo com a situação. No dia 7 de março de 2016, a aviação Itapemirim entrou com um pedido de recuperação judicial diante do agravamento de sua crise, com dívidas ultrapassando os 300 milhões de reais, onde boa parte incluem-se dívidas trabalhistas. O pedido foi aceito pela 3ª Vara Civil Especializada Empresarial de Vitória no dia 21 de março e, com isso, a empresa recebeu um prazo de 60 dias para apresentar um plano de recuperação. Porém, irregularidades apontadas pela justiça culminaram na inclusão da aviação Kaisara do mesmo grupo, também no processo. No fim de 2016, é anunciada a venda de 7 empresas do grupo a um outro ramo de transporte de cargas, bem como a fusão das aviações Itapemirim e Kaisara, também vendida. Desta forma, retornando as linhas e vários ônibus que foram repassados anteriormente, além da aquisição de 50 veículos vindos da Cometa. Em janeiro de 2017, é firmado consórcio envolvendo as aviações Itapemirim, Kaisara, Transbrasiliana e Rápido Marajó, visando a competitividade no transporte rodoviário de passageiros. Contudo, o mesmo acabou desfeito com as saídas da Transbrasiliana e da Rápido Marajó. No fim de 2017, a empresa que colocava os ônibus para Itapemirim e Kaisara em ação judicial de reintegração de posse recolheu grande parte da frota da empresa alegando falta de pagamento do aluguel e, com isso, acabou recorrendo a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano. No começo de 2018, cinco veículos da frota da empresa foram apreendidos em fiscalização da PRF por estarem com as documentações vencidas e, com isso, reativando alguns modelos antigos como os Vistabus 1999 para suprir a demanda. Em março, mais cinco veículos foram apreendidos pelo mesmo motivo. No fim de 2018, a empresa recorreu novamente a veículos de outras empresas para suprir a demanda das festas de fim de ano e a alta temporada de janeiro. Em 2019, a linha São Paulo-Curitiba passa a ter veículos da aviação Garcia rodando a serviço da empresa. Em maio, a justiça homologa o plano de recuperação judicial da empresa em que consiste num leilão de bens do grupo chamados UPIs, Unidades de Produção Individual para pagar as dívidas que aproximam-se de 400 milhões de reais num prazo de 12 meses, caso o dinheiro não for o suficiente para quitar essas dívidas. Serão leiloadas as linhas de ônibus da empresa, o que representa 50% das operações da empresa. Pela proposta original do novo plano, as linhas seriam divididas em dois lotes de UPIs, Centro-Sul e complementares. Na modificação que foi aprovada, eles seriam divididas em quatro lotes de UPIs, três por região e um entre as remanescentes. As aquisições das linhas teriam de obedecer os critérios da ANTT. Ainda em maio, dois DDs aero quilômetros da Marco Polo, New G7 começaram a rodar na linha São Paulo-Rio, sendo os primeiros equipados com acessibilidade da empresa. No segundo semestre, a empresa encerra a parceria com a Garcia e retoma as operações da linha São Paulo-Curitiba e mais veículos são integrados à empresa. Entre eles, dois buscars de tabuas DD com chasse Mercedes-Benz O500 RISDD 8x2. Segundo seu site oficial, a Itapemirim transporta 3,2 milhões de passageiros por ano, sendo uma das mais usadas pelos brasileiros. Ainda segundo o site, a aviação atende mais de 200 mil localidades pelo país em 22 estados brasileiros, cobrindo 70% do território nacional, percorrendo 120 milhões de quilômetros por ano. Em dezembro de 2021, a ANTT chegou a autorizar o grupo a suprimir 28 linhas, sendo 16 e 73 mercados da Itapemirim e 12 linhas e 52 mercados da Caixara. Dentre os destinos que a empresa deixaria de atender estavam as ligações de Recife para Barra do Garças, no Mato Grosso, Rio de Janeiro a São Paulo, Curitiba e Foz do Guaçu, de Maceió para Brasília e Caldas Novas, de Cachoeiro de Itapemirim para Campos do Goitacazes, de Feira de Santana, para Fortaleza, dentre outros destinos. Segundo o grupo, a medida fazia parte de uma reestruturação em que visava diminuir custos e aumentar resultados em rotas de longa distância. No entanto, no dia 27 de janeiro de 2022, após tratativas com a empresa, a ANTT cancelou o pedido de supressão dessas linhas que vigoraria no dia em que estão em que as mesmas por hora continuam ativas. Em abril de 2022, no dia 19, a justiça bloqueou os bens de Sidney Piva de Jesus, da esposa dele e de outras pessoas, além de empresas do grupo. A decisão também questiona a venda da ITA Transportes Aéreos, a uma empresa de consultoria por simbólicos 30 milhões de reais. A empresa que a adquiriu possui uma capital social declarada de apenas 100 mil reais. Um prazo de 48 horas foi expedido para que o grupo apresente um aditivo. Caso contrário, a empresa pode falir por decisão judicial. Em 15 de julho de 2022, uma petição foi expedida pela EXM, empresa nomeada para a recuperação judicial da empresa, pedindo à justiça que decrete a falência da aviação Itapebirim sob justificativa de que as empresas do grupo não têm condições de se recuperarem, que as atividades existentes não justificam a preservação da empresa e de que não cumprem mais uma função social, visto a saúde financeira debilitada, incluindo a impossibilidade de pagar seus fornecedores, assim como a folha salarial. Na ata, a administradora vê como vantajosa as propostas da Rico Transportes em arrendar linhas e imóveis. Anteriormente, a empresa não viu como vantajoso o interesse da Transconsult em retomar as operações do grupo. Além da Rico Transportes, a Aviação Garcia e a Susantur também demonstraram interesse em arrendar linhas e imóveis. Em 20 de abril de 2022, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, suspendeu de forma cautelar todas as linhas que pertencem à empresa até que seja cadastrada a frota compatível com as linhas a serem reativadas num prazo de 30 dias. A decisão foi baseada na inadequadação da frota e de seu envelhecimento. Muitos dos veículos que a empresa tinha foram sucateados, vendidos ou devolvidos a empresas de leasing. A decisão não afetou as passagens compradas até 30 dias antes desta data. Porém, a empresa não poderá vender novos bilhetes. Em 28 de julho de 2022, a NTT suspendeu todas as linhas da Aviação Caissara, empresa do grupo Itapemirim. A empresa poderá operar por até 30 dias para suprir a demanda das passagens já vendidas. E aqui chegamos ao fim da empresa. A AXM Partners, que administra a recuperação judicial do grupo Itapemirim, anunciou que não havia mais condições de a Holding retornar às atividades devido aos escândalos envolvendo a nova sociedade da empresa. Desde que o empresário Sidney Pivo de Jesus a adquiriu em 2017, quando a família Cola vendeu o grupo. Os suspostos desvios do pagamento das dívidas chegaram a 40 milhões de reais para a constituição da Ita Transportes Aéreos. Culminaram para aumentar ainda mais a crise. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido em primeira instância e decretou a falência do grupo Itapemirim. No entanto, os credores e ex-funcionários da empresa devem recorrer por argumentando que ocorreram supostos privilégios para a Suzantú. Falando de um retorno ao setor aéreo visando expandir sua atuação no mercado, a Itapemirim anunciou o retorno ao setor aéreo depois de mais de 20 anos ausente. A primeira tentativa foi na década de 90 com a Itapemirim Cargo, que foi por uma série de questões teve uma vida curta. A Itapemirim Transportes Aéreos recebeu no dia 30 de abril de 2021 a autorização da ANAC para atuar no mercado de transporte aéreo de passageiros, um tempo curto de menos um ano após anunciar sua volta ao setor. A ANAC suspendeu as operações aéreas na marca de 17 de dezembro de 2021 e depois as caçou em 5 de maio de 2022. No mesmo dia dia 21 de setembro de 2022 foi anunciado que a associação de credores vai entrar na justiça para tentar reverter a falência do grupo Itapemirim só que não adiantou muito pois no dia 7 de outubro de 2022 a justiça negou o recurso da Itapemirim para tentar reverter a falência ou seja não tem mais volta a Itapemirim oficialmente não existe mais é incrível ver ao sucesso que essa empresa chegou porém já havia enfrentando algumas dificuldades até que entrou em recuperação judicial em março de 2016 e agora infelizmente o seu fim chegou foram mais de 70 anos de história a empresa amarelinha brasileira teve uma grande importância no ramo do transporte rodoviário aqui no Brasil mas agora com dívidas para pagar e ônibus sucateados a aviação Itapemirim vai deixando de existir sua frota de ônibus era composta pelo serviço convencional Tribus Clean Bombom Starbus no serviço semileito o Golden Rodonave no leito e Dream Bus misto de executivo com leito aproximadamente 1.200 veículos em calceira buscar Macopolo e Tecnobus a aviação Itapemirim é de propriedade de um grupo homônio sendo formado por empresas que atuam em diversos setores como viação Itapemirim viação Caissara Rede Flecha Imobiliária Bianca Cola Pneus Itapemirim Transportadora Gráfica e Editora Itabira a aviação Itapemirim também já teve em seu grupo algumas empresas tais como Tecnobus Marbrasa Fiat Cola São Mateus Diesel Massa de Cola Sossai Distribuidora de Veículos a Concessionária Toyota Itapemirim Informática e mais recentemente a fracassada Itatransportes Aéreos há quem diga que a empresa também faliu mas não essa empresa ainda está em condições de rodar e também já que não fazia parte do grupo Itapemirim a Itatransportes Aéreos não faliu e ainda pode rodar em qualquer um dia desses se Deus quiser mas e você tem alguma história com a aviação Itapemirim e com toda sua trajetória deixa aqui nos comentários conte qual foi a sua história com a Itapemirim aqui nos comentários não deixe de falar e finalmente chegamos ao capítulo final dessa novela da Itapemirim mas caso haja alguma outra informação eu volto correndo aqui para vocês muito obrigado por assistir o vídeo deixe seu like e até a próxima mas e aí Amém. Amém.